Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou o PSI da Regional Curitiba do CERP. Ação de informações com dispositivos móveis. Emerson ingressou no CERP em 2005, é mestre em informática e especialista em engenharia de software. Atua no desenvolvimento para dispositivos móveis no CERP. Se os espectadores estiverem, poderão ser enviadas para o e-mail cislicisl.gov.br ou então através do Twitter, arroba cisligov.br, tudo junto. Neste momento daremos início à apresentação do nosso colega Emerson Faria Nobre. Uma palavra a Emerson. Eu trabalho com isso há três anos no Projeto Expresso Mobilidade. Ok? Então vamos começar. Diego, você pode pôr aí para mim. Apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok, então. Então vamos começar. A diminuição nos custos da tecnologia e o aumento na velocidade de acesso tornou viável o uso de dispositivos móveis em uma larga escala. O crescimento do uso de dispositivos móveis está crescendo muito mais que dispositivos como desktops. como por exemplo, um plano de dados para você se conectar com a internet da Claro ou da Vivo, você gasta em torno de R$12 a R$15 por mês para você ter uma conexão de 1 gigabits por segundo, viabilizando muito o uso dessas tecnologias. A Claro, por exemplo, uma pessoa que tem um chip pré-aumento, tem vários dispositivos, dentre eles o Android. O Android, ele tem uma grande integração com o Google, ele integra com a nuvem Google, com o Google Maps, com o Google Docs, com N aplicativos da Google, tornando ele muito poderoso do sistema operacional. O Android, ele tem um plus também que beneficia ele nesse mercado, que seria o Android, ele é um sistema operacional da Google, que é utilizado por diversos fabricantes de dispositivos móveis. Samsung, esse meu aqui, por exemplo, ele usa o Android, é um Motorola e N outros dispositivos também implementam o Android. O Android, ele tem um problema que os fabricantes lançam novos sistemas, a Google lança novas versões do sistema operacional Android, surgem aplicativos que só são compatíveis com essas novas versões, E o Android, e o Android, e o aparelho que você tem em casa, muitas vezes, a Samsung, ou outro fabricante de celular qualquer, a Motorola, eles não atualizam a versão do Android do celular. Ou seja, novos aplicativos, você acaba ficando limitado e não conseguindo usar esses aplicativos. Outro dispositivo que nós temos no mercado é o iPhone e sua versão tablet, o iPad. O iPhone e o iPad da Apple, ele tem uma forte integração entre o hardware e o software, porque ele foi desenvolvido pelo mesmo fabricante. Isso torna ele muito veloz e muito integrado. Você sente que o hardware e o software parecem uma coisa só. Eu usei bastante tempo Android, usei bastante tempo iPhone, e aqui é a minha opinião pessoal. O iPhone, ele tem um problema, e como ele é tudo de um fabricante, ele é uma arquitetura fechada e cara. O aparelho é caro, os aplicativos que você baixa na internet, do site da Apple, são caros, poucos aplicativos gratuitos, então é uma limitação dele. Tem pessoas que fazem o jailbroker. Entretanto, quem faz esse procedimento, que é para desbloquear, para poder instalar aplicativos não homologados pela Apple, tem um problema posterior na hora de atualizar a versão do sistema operacional, que é o iOS. A versão mais atual do iPhone, do iOS, é o iOS 5. Nesse iOS foi incluído, dentre N funcionalidades novas, a possibilidade de se conectar no iCloud, que é a nuvem da Apple. O iCloud, ela possibilita que você faça backup de todo o seu celular, de todos os aplicativos e dados, que você sincronize e-mails com a tua nuvem, contatos, calendário, todos os armazenados, arquivos ficam na tua nuvem da Apple. Então, entre N e outras funcionalidades, como música, vídeo, que você compra da Apple, a Apple está colocando o iCloud, né? Outro aplicativo que tem, outro celular que tem, recentemente lançado, é o Windows Phone, que é uma parceria da Microsoft e da Nokia. O Windows Phone, ele é recente, algo bom que ele tem é que ele está em uma parceria com a Nokia, que é uma empresa que produz hardware de boa qualidade, entretanto, ele está chegando atrasado, né? E, chegando atrasado, ele talvez perca a onda, né? Talvez ele não consiga alcançar a Apple e a Google, né? Em seus empreendimentos. Atualmente, a Nokia tem celulares, como o N8, por exemplo, e utiliza o sistema operacional Symbian. O sistema operacional Symbian, ele é um sistema operacional que a própria Nokia está substituindo pelo Windows Phone. Ele está se tornando um sistema operacional obsoleto. Tem muitos aplicativos, tem a loja OV, entretanto, é um sistema que já não comporta mais a competição que ele está tendo com os outros sistemas operacionais. Eu tenho aqui... Você consegue mudar para a apresentação? Para mim? Um momentinho. Esse aqui é um Palm, né? que é um dos precursores de smartphones, né? É bem antigo. O Palm era muito poderoso. Depois tiveram os Blackberries, que eles são muito usados no mundo corporativo devido à confiança na sincronização de... De e-mails. Entretanto, ele usa o Symbian, como eu disse, é um sistema que está em decadência. Esse aqui é um iPhone. O iPhone, ele... É bastante utilizado ainda. Entretanto, esse aqui é o 3GS, né? Já é recomendado comprar a partir do 4, porque esse roda o iOS 5, que é o sistema operacional mais atual. Entretanto, ele já fica um pouco lento com o iOS 5. Então, já compensa comprar o iPhone 4. Esse aqui é um... É um tablet, né? Um Galaxy Tablet. Um tablet da Samsung, né? Tem também o iPad da Apple. Você pode voltar, James, da apresentação. Bem, antes, o que fazia um celular? Ele realizava ligações telefônicas. No início, né? Mandava e recebia SMS e você tinha seus contatos e seus calendários locais. Locais, o que que eu digo? Ele não era sincronizado com o teu servidor Google Mail. Ele era simplesmente localmente no teu celular. Você não podia compartilhar. Você não podia compartilhar um calendário com um colega de trabalho. Isso não era possível. Atualmente, o que é que nós conseguimos fazer com o dispositivo móvel? Com o smartphone ou com o tablet? É um smartphone, você consegue fazer ligações tanto tradicionais quanto via internet. Eu, pessoalmente, eu uso bastante um serviço Skype, né? Faço ligações interurbanas a um custo bem menor que uma ligação tradicional. E, com o plano 3G, eu consigo fazer ligações. Eu posso realizar também no smartphone, né? Principalmente agora, com o início do 4G, aumento da velocidade, realizar videoconferências. Além de enviar e receber SMS, também, já há um bom tempo, se envia e recebe SMS. Devido ao acesso à internet, eu consigo realizar transações comerciais e financeiras. Eu acesso o Banco do Brasil, outros bancos, faço compras em sites de eBay, outros sites, todos via meu smartphone, né? Eu compartilho mídias com outros computadores, televisores, e futuramente até controle remoto de geladeira. Através do Digital Living Network Alliance, que é um site, né? Digitando isso no Google já vai aparecer. Tem um protocolo de comunicação que já é implementado por vários fabricantes e que você consegue compartilhar as mídias do seu dispositivo móvel. Consigo, que é o básico, navegar na internet. Já faz um bom tempo. Entretanto, agora, devido às telas sensíveis ao toque, essa navegação ficou muito mais amigável. Eu faço uma comunicação via mensageira instantânea também. Eu posso instalar um aplicativo. Eu posso fotografar, filmar e compartilhar essas fotos, filmes, em redes sociais. Eu posso localizar, eu tenho um GPS no celular hoje em dia, no smartphone. Eu posso localizar endereços, realidade aumentada. E como ele é integrado com dados online, ele se torna mais poderoso que um simples GPS desse que nós usamos em carro, que apenas localiza onde você está. Não, ele localiza online pontos de interesse baseado onde você está. E também ele pode localizar teu celular em caso de roubo e mandar via essa linha de dados pra você, aonde teu celular está localizado. Daí, quanto à parte de sincronização. Ele tem a sincronização de e-mail, que hoje em dia chegou um e-mail novo pra você na tua caixa postal. Ele tem esse recurso que chama Push Mail. O Push Mail começou com BlackBerry. Que é o quê? Chegou um e-mail, você recebe já uma notificação no teu dispositivo móvel que recebeu o e-mail. Ele também pode sincronizar contatos, calendário, tarefas e também chega ao ponto de sincronizar notas também, nesse caso aqui. Você sincroniza seus documentos. Por exemplo, você tem um documento no teu Google Docs. Você pode sincronizar com o seu dispositivo. Você sincroniza fotos, músicas, filmes. Você pode ter no Flickr ou no Picasa suas fotos compartilhadas com a sua família. Você tira a foto no celular que o teu familiar já vê instantaneamente lá publicado no celular dele. Você pode sincronizar suas preferências do browser, por exemplo. Se você usa o Chrome no Android, você pode armazenar todas as preferências do teu navegador na nuvem do Google. E quando você reconfigura o celular ou troca de celular, se for um outro Android, ele já vai estar configurado automaticamente. Você pode fazer backup e recuperar todos os seus dados do celular através de sincronização. Esse tipo de sincronização, na maioria das vezes, quando você tem um volume grande de dados, você não faz isso através do 3G. Você conecta em uma rede mais rápida para fazer essa sincronização. Você pode sincronizar tudo isso que eu falei antes através de uma nuvem. No caso da Apple eCloud, a ideia da sincronização do eCloud é integrar as sincronizações que a Apple já tinha em um lugar só e fazer uma interconexão nas informações que têm relação uma com a outra. E você também pode sincronizar até aplicativos como Google+, como Facebook, como outros de redes sociais. sociais, você pode sincronizar suas redes sociais com aplicativos ou dispositivos móveis. No Twitter, por exemplo, aqui o Sérgio comentou. Bem, qual que é a ideia básica da sincronização? A sincronização pode ir... você tem dois aplicativos. Você pode sincronizar do aplicativo A para o B apenas, mandar informações. Você pode sincronizar do aplicativo B para o A apenas, você manda informações em um único sentido também. Ou você pode sincronizar do A para o B e do B para o A. Aqui a ideia pode ser mandar dados diferentes do A para o B e do B para o A, ou mandar para tornar as informações idênticas. Por exemplo, você pode ter o teu contatos no aplicativo A e um outro contato no B. Você pode fazer uma mistura, um merge desses contatos e torná-los um grupo único de contatos. Isso também serve... esse tipo de sincronização também é utilizado em banco de dados, quando você quer replicar um banco de dados, né? E fazer um merge de dois bancos de dados. Bem, outro conceito também é que esses aplicativos que você sincroniza um com o outro, eles podem estar no mesmo dispositivo móvel, como aqui, por exemplo. Você tem um dispositivo móvel único com dois aplicativos. Um exemplo típico disso aqui é o Facebook. Você instala o Facebook, ele tem os contatos do Facebook e você tem os contatos pessoais no teu dispositivo móvel. Se você tem uma foto no Facebook, localizada no Facebook, ele sincroniza essa foto com os seus contatos do teu dispositivo pessoal. Ou seja, você não tinha a foto de um contato, a partir do momento que você entrou na rede social Facebook, esses contatos passaram a aparecer com fotos no teu contato pessoal, automaticamente. Outra forma que você tem também é você ter dois dispositivos móveis, cada um com um aplicativo, realizando sincronia por um meio, que pode ser o wireless, pode ser 3G, através de um protocolo de comunicação. Você também pode sincronizar teu dispositivo móvel com o desktop, ou com um televisor, com algum outro tipo de dispositivo também, que dê suporte ao mesmo protocolo. Por exemplo, visualizar fotos que você tirou no teu celular, no teu televisor. E você pode sincronizar também, através de uma rede One, através da internet. Você tem um aplicativo A em um dispositivo móvel e o aplicativo B, normalmente, em um servidor ou em uma nuvem. Seriam servidores virtuais, alocados, dinamicamente, mas você teria esse aplicativo B na nuvem. E, via internet, você conecta teu dispositivo via wireless ou via 3G, e sincroniza com o teu aplicativo da nuvem. Geralmente, é um aplicativo servidor na nuvem, e é um aplicativo cliente no dispositivo móvel. Bem, alguns protocolos, dentre vários, que existem. O Graph API do Facebook. É o Search API, Rache API, Streaming API do Twitter. É você ter o Google Data Protocol da Google. Esse Google Data Protocol, com ele, você consegue se integrar pelos aplicativos que você desenvolveu para o teu dispositivo móvel. Não só Android, também o iPhone. Você consegue integrar ele com os serviços da Google. Todos os serviços da Google. Google Docs, a busca da Google, Google Analytics. Todos os serviços da Google têm ali uma, em cima do Data Protocol, você consegue integrar. Tem um protocolo 5ML, que ele era muito, ele vinha muito em dispositivos da Nokia, antigos com SIGMAR. E, atualmente, ele está um pouco em decadência, também. Os novos dispositivos, a maioria já tem novos protocolos de sincronização, que trabalham de forma mais adequada que ele. Tem o WebDave, o CallDave, o CardDave da Apple, e são protocolos que funcionam no iPhone, no iPad, para sincronização, tá? Ele é aberto. Qualquer pessoa pode implementar o servidor, entretanto, e tem várias implementações em Linux, em Windows, em Mac, do lado do servidor, e ele já vem no... o cliente já vem... o aplicativo cliente já vem nos celulares. E tem o ActiveSync da Microsoft, que foi ganhando espaço. A Microsoft, cada vez, foi vendendo... fazendo parceria com mais fornecedores celulares, até um ponto que a Microsoft se viu obrigada a tornar esse protocolo aberto para uso. Daí, daqui a pouquinho, eu vou explicar o que é esse aberto da Microsoft, que não é só o termino. O Graph API do Facebook, ele segue um padrão amplamente aceito de autenticação, que é o Alt2. Todas as mensagens são transportadas via HTTPS, ou HTTP, né, se você não tiver segurança. As respostas são em formato JSON. As respostas representam um conjunto de objetos e suas conexões. O que é? Você tem lá as pessoas que estão no Facebook, tem fotos, tem páginas. E daí você tem as relações, tem as amizades entre as pessoas, tem os compartilhamentos de páginas. Tem essa relação, essa representação que é feita em JSON, tá? É muito simples de entender. Permite operações, o quê? De inclusão, operação, exclusão e consulta. Ou seja, tudo que você faz na interface web do Facebook, você pode criar teu aplicativo ou integrar teu aplicativo de dispositivo móvel ou não a essa Graph API do Facebook. Daí aqui embaixo tem o endereço, mas se você digitar Graph API Facebook na pesquisa do Google, ele já traz um primeiro já também. Daí tem três implementações aqui do Twitter, que é o search, o hash e o streaming. As mensagens também são transportadas em HTTPS, igual o Graph. As respostas também são em JSON, igual o Graph. Ele, entretanto, ele tem três APIs, tá? O hash API, ele é feito para inclusão, operação, exclusão e consulta de forma operacional. Seria o quê? Você implementar uma aplicaçãozinha ou no seu dispositivo móvel, no teu desktop, que você faça operações no Twitter. É o search API, é quando você só quer consulta de uma forma bem simples e rápida. E são consultas pré-determinadas. Não é igual o select que você faz a consulta da forma que você bem entende. São consultas prontas e rápidas de serem feitas. E já o stream API, ela substitui o search API porque ela não é pronta a consulta, entretanto ela é muito mais rápida e aguenta uma carga muito maior. Ela é feita, por exemplo, se você quer fazer uma mineração de dados ou fazer uma análise analítica nos dados do Twitter, você tem que usar o stream API. Aqui tem um site também, mas se você pesquisar por esses nomes aqui, do Google, você já vai achar também, facilmente. Bem, o protocolo da Google, o Google Data Protocol. Ele também autentica via o Alt 2. As mensagens são transportadas também em HTTPS. E as respostas aqui, além do JSON, podem ser também em XML. O Google, esse protocolo da Google, ele implementa APIs. Qual que é a ideia das APIs? Você tem um protocolo, a Google vai lá e escreveu APIs em várias linguagens de programação, escreveu em Java, escreveu em Objective-C para poder funcionar no iPhone e no iPad, em Java funciona no Android, daí tem Python, tem PHP. Em N linguagens, você consegue, no site, você vai ver que tem APIs para você acessar o serviço da Google. E através dessas APIs, que mascaram o protocolo, você vai conseguir acessar Google Docs, Google Maps, Google Mais, Google Latitude e N outras aplicações da Google também. Bastando para isso, você incluir no seu ambiente de desenvolvimento essas APIs. O 5ML. O 5ML foi criado pela Open Mobile Alliance, que foi um consórcio de empresas com a ideia de abrir um protocolo de sincronização aberto e aceito por todos. entretanto, com o passar dos anos, outros protocolos, esse protocolo era geral demais e complexo demais, e outros protocolos mais simples, que atendiam nichos mais específicos, foram criados, e esse protocolo, o uso dele está diminuindo agora. Nós usamos ele aqui um bom tempo, aqui no SERP. Entretanto, devido à alta complexidade dele, nós estamos abandonando ele. Ele tem uma implementação livre, que é Funambol, o nome. Também transporta em HTTPS. O básico dele é sincronizar e-mail, contatos, calendário, mas você pode sincronizar banco de dados também, ou outro tipo de informação. O e-mail dele, para ter push, para receber automaticamente e-mail, para cada e-mail novo, ele tem que mandar um SMS que tem custo. Então, isso ajuda a inviabilizar. Ele é mais comum, como eu já tinha dito, em dispositivos ultrapassados. Daí, o WebW, CalW, CardW da Apple, que é usado em iPhone e iPad, ele tem implementações sólidas, antigas já, em servidores Linux, Windows e Mac. Ele tem uma autenticação proprietária, as mensagens também são transportadas em HTTPS, e ele é especificado através de RFCs. Muitas RFCs que a Apple criou alguns anos atrás, estão totalmente implementadas, entretanto, tem algumas que ainda não estão totalmente implementadas. Ele não sincroniza e-mail. A ideia dele é sincronizar arquivos, calendário e contatos. Tem o ActiveSync da Microsoft, que é livre. Na verdade, o livre que a Microsoft colocou é um livre entre aspas, porque o ActiveSync, você, fora dos Estados Unidos, você pode criar um servidor open source que implemente esse protocolo. Nos Estados Unidos, você não pode usar. deve ser devido a alguma lei americana. Entretanto, a Microsoft colocou na internet toda a documentação desse protocolo e colocou um termo que é uma promessa que não vai processar ninguém que usar. Se restringe à promessa que ela fez publicamente. A documentação está ali, você pode pesquisar também na internet, que a gente acha facilmente pesquisando. A autenticação é feita pelo próprio protocolo. As mensagens, durante a transmissão, elas são compactadas no formato WBXML. Sincroniza e-mail. Ele é restrito a sincronizar e-mails, contatos, calendário, tarefas e notas. Todos eles com push. Chegou a secretária do diretor, criou um agendamento novo no Expresso, por exemplo. Esse agendamento novo, em seguida, já vai para o celular do diretor, automaticamente, de forma push. O ActiveSync, ele está na versão 14.1 agora. A versão 2.5 é a versão que está implementada já no Expresso V2. E a versão 14, ela está implementada no Expresso V3. Qual que é? Ela vai ser implementada no Expresso V3, no novo Expresso. O ActiveSync 2.5, ele tem algumas restrições, dentre elas, a mais grave é que ele não formata e-mail HTML. Então, ele transforma e-mails HTML em texto, muitas vezes tornando esses e-mails ilegíveis, né? Ou com dificuldade de leitura, né? Entretanto, para a maioria dos e-mails, ele atende. Bem, o ActiveSync, ele está sendo, ele está sendo muito utilizado pelas grandes empresas dispositivos móveis. O que que acontece? A Microsoft, ela vende a licença para a empresa do dispositivo móvel. O servidor da Microsoft que implementa o ActiveSync é o Exchange. Atualmente, o Exchange Server 2010 implementa a versão 14.1 do ActiveSync. Essas empresas aí, dentre N outras empresas, compraram os direitos de ter aplicações clientes ActiveSync. E, algumas empresas também compraram o direito de ter aplicações servidores, mesmo nos Estados Unidos, de ActiveSync. Dentre elas, a Google, o Gmail, tem ActiveSync dentro dele. Ou seja, é um protocolo que é da Microsoft, entretanto, é um protocolo que está sendo utilizado pelos grandes players do mercado. Então, você tem a Apple, Android, até o Symbian tem ActiveSync, o BlackBerry tem ActiveSync, mas como ele é um concorrente do produto principal da BlackBerry, da RIM, ele é pago para o cliente. e N outros também, inclusive dispositivos que não são tão poderosos, celulares na faixa de 200 reais, muitos têm o ActiveSync também. Bem, o funcionamento do ActiveSync é muito simples. É a ideia do protocolo HTTP. Você tem apenas requisições, post, e respostas dessas requisições. Sempre é o celular que faz a requisição e o servidor responde. Então, aqui está um exemplo. Você tem um comando options e o servidor fala a relação de comandos que eu suporto é tal. A minha versão do ActiveSync é tal. Daí, o comando folder sync, o servidor responde o conjunto de pastas. Inbox, pasta de caixa de entrada, lixeira, todas as pastas que tem no servidor ele retorna para cá sem o conteúdo ainda. Depois, o comando sync ele retorna o conjunto, o conteúdo das pastas. Aqui, o outro exemplo que é o comando a implementação do push. O comando ping manda o servidor aguarda ver se tem alguma mensagem nova se não tiver ele responde que não tem o solar manda de novo. Fica o tempo inteiro essa conversação. Uma conexão HTTP persistente fica aberta durante um tempo e essa conversação fica acontecendo. Após um tempo essa conexão HTTP é fechada e ele abre outra persistente e mantém aberta. Então, o push ele sempre fica uma conexão aberta. Devido a isso o consumo de bateria é maior do que quando você não está usando a funcionalidade push. o comando send e-mail que ele manda o send e-mail e o servidor fala sucesso daí ele sincroniza aqui get attachment para ele pegar anexo de e-mail ele manda o celular pede o anexo e o servidor responde aqui está o exemplo da sintaxe XML da requisição ele faz antes dele compactar com o WB XML isso aqui que o celular gera e manda para o servidor se você colocar ali um wirechar aqui para você ver o tráfego na tua rede você vai ver isso aqui passando em cima do HTTP o XML NS aqui ele cria uma hierarquia aqui na verdade ele está falando esse zero indica sincronize todas as pastas eu acabei de me conectar com o servidor sincronize todas as pastas do servidor o servidor vai responder com uma lista de pastas ele vai ter aqui a tag add e daí ele vai falar pasta inbox depois ele vai mandar pasta por pasta do celular é uma sintaxe também e se você perder um pouco de tempo ali com os manuais que tem na internet que a Microsoft fez de forma bem didática você consegue entender além de tudo isso o ActiveSync para quem é desenvolvedor ele tem emulador de celular tem esse emulador de celular de Windows Mobile agora já tem um emulador de Windows Phone também tem um emulador que foi mostrado na palestra anterior que são os emuladores de Android que você pode usar para realizar testes Zpush Zpush ele é uma implementação que foi feita no Express versão 2 ele é um open source é uma implementação no ActiveSync versão 2.5 ele é equivalente ao Exchange 2003 da Microsoft pode ser usado fora dos Estados Unidos o Serpro criou a integração o back-end para ele conversar junto com o Express V2 ele sincroniza e-mail contatos calendário com o Express ele é implementado em PHP e ele tem os sites dele e o site do Express também tem a implementação dele aqui falando como instalar como configurar ele no teu Express arquitetura dele você tem um celular você passa aqui por um proxy HTTP um Apache proxy tem os firewalls de proteção você entra aqui no servidor Zpush e o Zpush a implementação do Serpro faz ele falar com o Express e sincronizar teus dados aqui você pode ver aqui a arquitetura do Zpush tem o núcleo dele que é onde implementa o protocolo tem esse back-end proxy é porque ele precisa ter mais de um back-end você tem o back-end email contatos calendário e tem um express aqui atrás o back-end de calendário contato e o proxy foi criado pelo server bem o Zpush o desenvolvimento dele temos dois repositórios subversion do server e da comunidade é feito com ideia eclipse com PDT que é em PHP utilizamos o xdebug servidor Apache PHP 5 o push grid que é o banco do expresso servidor expresso v2 Cyrus e map e push fix SMTP do expresso tiny 20 que é um novo expresso v3 que ainda está no forno não me perguntem quando vai ser lançado que eu só estou fazendo esse módulo dele é um projeto grande que vai ser modificado a toda a arquitetura ele vai ser baseado em um software que se chama tiny um grouper que se chama tiny que é um grouper open source se você pesquisar tiny 20 na internet já vai achar o site que é tiny20.org ele é uma implementação do active sync ele já tem o módulo dele de active sync já implementa o active sync mais atual a versão 14 então por isso você vai ter os recursos avançados de sincronização no expresso v3 suporte e-mail em html dentre outras funcionalidades compatível com todos os smartphones mais recentes versão de referência do microsoft exchange 2010 pode ser usado livremente só fora dos estados unidos devido àquela restrição sincroniza e-mail contatos calendário e tarefas o expresso v3 o desenvolvimento dele é feito através e vai ser feito através de metodologia orientada a testes a equipe é distribuída geograficamente tem a equipe de Porto Alegre que vai desenvolver alguns módulos eu vou desenvolver o módulo de active sync vai ter em Brasília desenvolvimento de webdave caldave e assim por diante tem dois repositórios tem um repositório da comunidade que é no site github e tem um repositório interno do server a ferramenta test link para documentação de testes o IDE Eclipse ou NetBeans servidor Apache PHP 5 esse Tiny20 ele usa o Zenframework vai ter um post vira do Expresso código fonte do Expresso v3 baseado em Tiny20 o Cyrus e o postfix do Expresso é isso aí gente se tiver alguma pergunta estou à disposição tem meu e-mail ali pode entrar em contato também o 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 que é isso?